Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu resolvi gravar um conteúdo específico de Google Ads para guinchos. Então, se você atua nesse segmento e você quer saber como criar uma campanha do zero no Google Ads da forma mais adequada, acompanha aqui esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai aprender várias coisas novas, tá? Antes de começar esse conteúdo, a gente se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também e se porventura você quiser conhecer um pouco mais sobre minha mentoria individual ou sobre os meus serviços de tráfego pago da minha agência, é só acessar um dos links aqui abaixo. Bora lá para o conteúdo pessoal sem enrolação, já estou aqui na tela do Google Ads, tá? Se você não tem aqui esse layout, se você não sabe como acessar aqui o Google Ads, é bem tranquilo, só escreve Google ADS no próprio Google ou no navegador que você utilizar e você vai criar ali uma conta, é bem simples, tá? Bem rápido ali mesmo, tá? Ele vai pedir só os seus dados ali. Então, aqui a gente vai clicar aqui em nova campanha, a gente vai selecionar nova campanha novamente. Aqui pessoal, o objetivo que você vai utilizar aqui seria esse objetivo aqui de leads, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Seria esse objetivo aqui de leads, tá? O que seriam leads? Seriam aí potenciais clientes, tá? E é isso que a gente quer gerar, tá? No caso aí de guincho, a gente tem essa campanha de leads para a gente levar a pessoa para o WhatsApp, mas a gente também tem uma campanha de ligação. Nesse conteúdo aqui, eu vou abordar em específico o conteúdo aqui de leads, tá? Para você levar o cliente no seu WhatsApp ou no seu site, tá? Mas a estrutura é bem semelhante para criar uma campanha de ligação. Se você quer que eu crie uma campanha aqui de ligação, um próximo conteúdo, só se falando sobre a campanha de ligação, que é bem interessante também nesse nicho, deixe aqui nos comentários, tá? Vou selecionar aqui como lead. Aqui pessoal, a gente vai selecionar aqui a meta de contato, tá? A gente vai selecionar aqui a meta de conversão, aliás. A gente vai selecionar como contato, né? Porque a gente quer que as pessoas entrem em contato conosco. Então a gente vai, vou tirar aqui essa de compras, tá? Pode ser que a sua não tenha nenhuma aqui. Aqui é bem importante, pessoal, você configurar a tag de conversão. Para o Google conseguir rastrear dos visitantes do seu site, quantos deles que entraram em contato com você. Então é muito importante você configurar essa tag de conversão, porque a sua campanha vai ter mais inteligência. Porque o Google vai saber quem é o seu público e dos visitantes do seu site, quantos que entraram em contato com você ali no WhatsApp, por exemplo. Tem um vídeo no canal explicando também só sobre essa questão. Então eu vou avançar aqui. Vou dar aqui um continuar. Vou selecionar aqui o tipo de campanha, que vai ser na rede de pesquisa. Beleza? Aqui vou selecionar como visitas ao site. E aqui, pessoal, eu vou colocar um site aqui só para exemplificar aqui para vocês. Vou colocar o site do Canva aqui, mas só para usar aqui de exemplo, tá? Não vou publicar essa campanha. Pronto. Aqui ele vai pedir para eu colocar o nome na campanha. Eu não vou colocar aqui para a gente não perder tempo, tá? Mas aqui você pode colocar o objetivo da campanha, o serviço que você está realizando, a data que você criou essa campanha, e daí você identificar ela, tá? Beleza? Vou continuar. Iniciar uma nova. Pronto. Aqui, pessoal, muitas pessoas acabam errando e acabam até vindo aqui nos comentários, falando coisas ali que não fazem tanto sentido, né? Que algumas pessoas que acabam acompanhando muitos gurus aí da internet, qual que é o problema disso, né? É que geralmente os conteúdos deles são mais voltados para produtos digitais e vendas de e-commerce, né? De lojas virtuais, tá? Qual que é o problema? Às vezes você pega uma estratégia lá, que um guru da internet está ensinando, e você quer tentar aplicar no seu caso, mas ele não vai funcionar. Por quê? Porque no seu caso é serviço, né? O seu caso é diferente, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque aqui você vai utilizar como conversões. E não precisa se preocupar. Tem algumas pessoas que falam, não, você tem que utilizar como cliques, porque o Google ainda não tem conversão, o Google não sabe qual que é o público. Isso tudo é balela, pessoal. Isso aí é pessoas que nunca colocaram na prática aqui essa campanha, tá? Então, você pode colocar como conversões aqui sem medo, tá? Isso é uma recomendação do próprio Google para negócios locais, tá? Então, tem algumas consultorias do Google, eu tirei essas dúvidas, né? E para negócios locais, para você levar o cliente para o WhatsApp, para você levar o cliente para a ligação, você pode utilizar a conversão sem medo. Por quê? Porque não é uma métrica que vai demorar tanto para ter conversões. Diferente de uma compra, né? Que você precisa de muitos cliques para gerar uma venda. Aqui não. Então, você aqui com a métrica de conversões, você já consegue em 24 horas, em 48 horas, na mesma semana, já ter as primeiras conversões e o Google já vai conseguir ali otimizar a sua campanha para conseguir ainda mais resultados, tá? Então, você pode utilizar aqui como conversões, beleza? Você, tipo, ah, Gustavo, nem sei do que você está falando. Só deixa conversões aqui e clica em próximo, beleza? Aqui você vai desmarcar os parceiros do Google, Rede Display. Aqui você vai clicar aqui em opções de local. E é muito importante aqui, pessoal, você colocar aqui, ó, pessoas que têm a presença nesse local, não pessoas que têm interesse. Porque às vezes eu posso ter interesse em uma determinada região, né? Mas não necessariamente eu estou lá naquele momento, né? Então, aqui, a pessoa às vezes quer viajar para um local, ela está pesquisando bastante sobre aquele local, né? Mas ela não está lá no momento. O que acontece? Se ela pesquisar um guincho, digamos aqui, ah, eu estou planejando uma viagem para São Paulo. Eu moro aqui na região de Curitiba. Às vezes, digamos que eu preciso de um guincho. Vou pesquisar lá na internet. Aparece um anúncio de São Paulo para mim. Às vezes vai consumir um clique. Às vezes a pessoa vai entrar em contato, por engano, né? Então, melhor deixar aqui como presença mesmo, tá? Para você não ter esse problema. E aqui, pessoal, em locais, você vai clicar aqui em inserir outro local. Pesquisa avançada, tá? E aqui, você vai clicar aqui como raio e você pode vir aqui, ó, muda para KM, modo alfinete e você pode vir aqui no mapa e adicionar aqui em qual localização que você quer rodar a sua campanha, em qual local que você quer rodar aqui o seu anúncio, tá? Então, digamos aqui, tipo, ah, Gustavo, eu atendo aqui só em um determinado trecho aqui de uma serra, por exemplo, pegar aqui um local aqui aleatório, né? Digamos que aqui tem uma serra. Ah, tipo, Gustavo, eu atendo só aqui nessa região, só na serra, né? Você pode deixar só essa quilometragem aqui. O anúncio só vai ser exibido aqui. Ah, não, Gustavo, eu atendo aí dez cidades. Você pode vir aqui e escrever o nome das dez cidades, né? Tipo, ah, vem aqui e coloca aqui Campinas, Jundiaí, você pode vir aqui e colocar o nome das cidades ou colocar um raio, isso aqui fica a seu critério, vai de acordo com aquilo que a sua capacidade de atendimento, tá? Beleza? Vou dar aqui um salvar. Aqui em relação ao orçamento não muda muita coisa, se você vai colocar no local menor ou maior, isso aí tanto faz, tá? Então, não se preocupe, você pode colocar até 100 quilômetros ali, se você atender, não tem nenhum problema, beleza? Pronto. Segmentos de público a gente vai deixar assim mesmo, porque a própria palavra-chave já vai delimitar ali o público que nós vamos estar atingindo, tá? E aqui, pessoal, a gente vai colocar a palavra-chave com correspondência, a gente vai desativar aqui essa configuração, tá? E aqui é bem bacana que você pode vir aqui, ó, na questão aqui de programação de anúncios e você pode vir aqui, ó, e colocar aqui, tipo, ah, vou rodar só sábado e domingo, vou rodar só de segunda a sexta, vou rodar aqui de determinado... Gustavo, eu atendo todo dia, mas eu começo a atender aí 6 horas da manhã e eu atendo até as 23 horas, só de exemplo, tá, pessoal? Eu atendo aqui até as 23 horas, beleza? Você pode deixar aqui e o seu anúncio não vai ser exibido em outros horários, né? Isso é algo bem bacana, né? Ainda mais se o cliente tem urgência, quer entrar em contato, né? Então, e por dois motivos, tanto pro cliente não entrar em contato com você na hora que você não atende, quanto pelos cliques, né? Vai acabar consumindo clique, o Google cobra por clique, então é melhor não ter esse problema, né? Até pra campanha de ligação, ainda mais importante, né? O cliente vai ligar pra você, vai acabar te incomodando, ou o cliente vai acabar, né? Ficando insatisfeito ali por não ter o atendimento, né? Enfim, né? Então, aqui você pode vir aqui programar a sua campanha, tá? Beleza? Antes de avançar aqui, pessoal, lembrando, tá? Você que é empresário, você que tá criando as campanhas por conta própria, você quer ter um direcionamento, né? Uma mentoria individual, você quer compartilhar a tela do seu computador, e eu mesmo, né? Fazer ali todo um diagnóstico, te ajudar na parte do planejamento, criação de campanha, otimização, análise, todas essas questões, né? Pra você gerar mais vendas, eu tenho uma mentoria individual que pode te ajudar nisso, tá? Tem um link aqui abaixo onde você pode entrar em contato no WhatsApp e eu posso te passar lá todas as informações, tá? E pra você que já tem uma empresa estabelecida, já tem um faturamento legal, fatura aí 15, 20, 30 mil por mês aí, e você quer delegar o tráfego pago da sua empresa, Tem um link aqui abaixo da minha agência onde você pode entrar em contato também, beleza? Vamos lá, continuando aqui, você vai clicar aqui em próxima, essa parte aqui você pode pular, tá? Que é basicamente uma inteligência artificial pra gerar ali as palavras-chave pra você, mas não precisa, tá? A gente vai, vou compartilhar aqui com vocês algumas palavras-chave, então eu vou apagar aqui, ó, e eu vou, ele pega ali com base no seu site, ele vai pegar ali todas as palavras-chave, tá? Eu vou colocar aqui algumas palavras-chave, que eu fiz aqui um levantamento, que são as palavras-chave que mais tem pesquisa ali no Google, nesse segmento, tá? Então, palavra guincho, guincho perto de mim, guincho próximo, guincho 24 horas, guincho para moto, guincho para carro, e aqui você pode colocar guincho e o nome da sua cidade, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, lá, guincho Campinas, que é um exemplo, tá, pessoal? Ou qualquer outra região que você atenda, beleza? Então, aqui não precisa encher de palavras-chave, porque o Google vai entregar para termos de correspondência de frase, tá? Que é algo que eu vou comentar depois um pouquinho também, beleza? Aqui você vai colocar o link do seu site, tá? Sim, precisa de um site, tá? Então, se você não tem um site, entra em contato comigo, eu posso passar um orçamento para você, mas é importante ter um site, mesmo que seja um site muito simples, que tenha ali o que a gente chama de dobra, né? Tenha duas dobras só, falando sobre o serviço, botão do WhatsApp, ligação, onde você atende, um pouco sobre a sua empresa, simples, algo bem simples, tá? Não dá para criar no Canva, tá? Já aviso, não dá para criar no Canva, dá para criar no Wix, se você quiser criar por conta própria, ou se você quiser utilizar alguma outra plataforma, que vamos dizer assim, tenha integrações com o Google, tenha integrações ali com o Google Tag Manager, tá? Então, outras ferramentas aqui para você conseguir mensurar as conversões, né? De quantas pessoas que visitaram o seu site, quantas que entraram em contato, beleza? Pronto. Aqui a gente vai colocar os títulos, tá? Os títulos não podem estar em letra maiúscula, então vou colocar aqui alguns títulos no nosso anúncio aqui. O título é o que vai ser exibido para o cliente, tá? No anúncio ali em texto. Então coloquei aqui alguns que eu... Eu acho que vai ficar legal. Beleza. Então coloquei aqui, ó, guincho rápido, liga agora, guincho em minutos. Aqui dá para a gente complementar ainda, porque é legal citar algumas palavras-chave também. Guincho para moto. Deixa eu ver os outros aqui. Guincho para carro. Guincho para carro. Pronto. Então, aqui ele vai aparecer dessa forma, tá, pessoal? Anúncio ali em texto, tá? E aqui embaixo a gente tem a descrição, tá? Que a gente precisa colocar pelo menos duas. Nesse vídeo aqui, pessoal, a gente não vai colocar todos os títulos, tá? Mas quando você for criar a campanha, você vai colocar aqui os 15 títulos, tá? Então você pode estar pesquisando, dando uma olhada no chat GPT ali para gerar ali algumas ideias para vocês, tá? Por quê? Porque com isso a qualidade do seu anúncio vai estar melhor. E o Google vai acabar priorizando o seu anúncio. O Google, pessoal, leva em consideração algumas coisas, né? Quanto você investe por dia e qual a qualidade do seu anúncio. As duas coisas são importantes da mesma forma, tá? Digamos lá que o seu concorrente está investindo mais por dia. Você está investindo R$30 por dia, o seu concorrente está investindo R$50. Quem o Google vai priorizar? Na teoria, o concorrente. Mas se o teu anúncio tem uma qualidade melhor, o teu anúncio pode superar, né? Vamos dizer assim, a exibição, né? A prioridade ali naquela pesquisa do que os seus concorrentes, tá? Então você consegue ter uma prioridade ali com base no investimento e na qualidade. Claro, o investimento, você não vai começar com um investimento muito alto. Então é importante você caprichar aqui na qualidade, gastar um tempo aqui pra você criar aqui a sua campanha da melhor forma possível. Beleza? Então, e Gustavo, da onde que você tirou isso? Isso são fontes do próprio Google, né? Algumas certificações que nós já realizamos, já tiramos ali no Google, né? O próprio Google, né? Nos materiais dele de estudos, fala que a qualidade é tão importante quanto o orçamento. Então, se atenta a esse ponto aí, que é algo muito importante. Beleza? Pronto. Então, já colocamos a descrição. Aqui tem recursos adicionais de sites links, frases de destaque, botão de ligação, imagem. Então tem vários recursos. Talvez alguns não estejam liberados na sua conta, como por exemplo o de imagem, tá? Mas você pode vir aqui e adicionar os recursos. Beleza? Vou clicar aqui em próxima. Ele vai dar uma sugestão aqui de orçamento, tá? Deu uma sugestão bem alta, mas você pode colocar o valor que você achar melhor. Vou colocar aqui, por exemplo, R$50,00 aqui. Ele dá uma estimativa de custo por conversão, tá? E aqui você vai clicar em próxima. Aqui ele vai revisar a campanha, tá, pessoal? E se não tiver aqui nenhum erro aqui em relação à sua campanha... Deixa eu ver o que apareceu aqui. Tá. Acho que deu um probleminha aqui na hora, na programação de anúncios. se não permite o uso excessivo de letras maiúsculas. Tá. Deixa eu corrigir isso aqui. Que até nas palavras-chave aqui ele não deu a opção de colocar... Ele não deu a opção aqui de colocar como palavras-chave. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, pronto. Deixa eu escrever aqui em letra minúscula. Aqui eu vou escrever, pessoal, só algumas delas. Só pra gente não perder tempo. Mas você vai colocar já, então, fica a dica. Tem que colocar tudo em letra minúscula mesmo, tá? Vou colocar sem acento mesmo. Não tem problema. Não vai interferir. Beleza. A princípio aqui já tá certo. Deixa eu avançar. Pronto. A questão da programação aqui da campanha... Deixa eu voltar aqui que ele deu um erro também. Só ver o que pode ser. Eu vou tirar aqui a programação, pessoal. Vou deixar rodando em todos os horários. Pronto. Todos os dias. Vou colocar aqui. Pronto. O princípio agora vai ficar certo, tá? Deixa eu cancelar aqui. Pular. Beleza. Aqui tá tudo certinho. Próxima. O orçamento tá ok. Próxima. Pronto. Então, pessoal, normal. Aqui na hora que você vai criar a campanha, é possível que tenha algum erro, que tenha algum probleminha, tá? Às vezes... Geralmente, os erros, vocês podem perceber. Geralmente, é algo relacionado com os caracteres. Às vezes, você colocou um símbolo que não é permitido. Às vezes, você deixou em letra maiúscula. Então, por exemplo, a palavra-chave ali. Geralmente, coloca em minúscula. A primeira vez, coloca em maiúscula. Agora, ele deu esse probleminha, tá? Feito isso, pessoal, vai ter esse botão aqui de publicar campanha, tá? Então, você pode publicar sua campanha. Ela vai entrar em análise. Em questão de dois, três, cinco dias, ela começa a já rodar, tá? Às vezes, ela demora bastante pra começar a entregar, pra começar a ser exibida, tá? Então, normal, beleza? E tem um conteúdo, pessoal, que eu vou gravar específico só sobre otimização de campanha. Então, se inscreve aqui no canal porque, além de você publicar a campanha, é muito importante você otimizar ela da forma adequada. Se você só colocar a campanha pra rodar, a chance é que você vai gastar muito dinheiro e você não vai conseguir ter tanto retorno. Você pode até ter um retorno, mas, talvez, não vai ser o melhor retorno do mundo, beleza? Então, veja você aí no próximo conteúdo. Se inscreve pra você não perder outros conteúdos que vão te ajudar também. E se você quer ver um conteúdo aqui sobre ligação, deixe aqui nos comentários sobre a campanha de ligação no Google Ads para guincho, beleza? Então, vejo você no próximo conteúdo.